Ah, Slyze, tu é hater, mano, tu é hater, mano Irmão, não é questão de ser hater Mano, não é questão de ser hater Evita, evita esse assunto, dog, evita, mano Evita esse assunto, dog Irmão, a questão só é que, tipo, um cara... Mutei, não, mutei, essa porra fuma muito, velho Meu Deus, Slyze, para de fumar essa porra, mano Não sobra meio neurônio pra nós conversar Nunca, mano, nunca Nunca, nunca Concordo, eu concordo, fiado Hoje em dia, é o Envy, tá ligado? Tô ligado, mutei de novo, tá falando bosta É tipo assim, um cara que eu sempre achei gigante É o Tinoos, mano Tinoos sempre foi meu ídolo É difícil adolescente Tendo escutar, mas não vale nada Tentar dar o conselho, mano Tipo, tinha que falar pro cara, velho O seu tempo do ensino médio da escola É a melhor fase da sua vida Você acha que tá difícil aí estudar pra português? Mano, isso é a melhor fase e a fase mais fácil da sua vida Daqui pra frente é só pior Daqui pra frente é só mais difícil Cada dia mais difícil, cada dia mais difícil Cada dia mais tenso Tá reclamando aí que estudar 40 minutos por dia tá chato? Ah, cheguei da escola aqui, meio dia Tive que estudar 40 minutos de tarde, ó Tô puto É, meu guerreiro Daqui a pouco vai vir faculdade Daqui a pouco vai vir estágio Tu vai trabalhar igual um desgraçado Pra ganhar 500 reais por mês Todo fodido Todo cagado Se conseguir, né? Se conseguir Tá ligado? Tá acontecendo no long, velho? Que isso, meu Deus? Que jogo é esse que eu tô jogando? É Dota? Já toma, já Eu tô desmaiado Você cagou? Eu tô desmaiado A casa tá fedendo Eu tô desmaiado Bate na minha casa e fala que eu tô desmaiado Gente, o Nicolas cagou de porta aberta e a casa tá inteira fedendo Mas é nojento Bate na minha casa e fala que eu tô desmaiado Ah, ah Eu tô desmaiado Pera nojento Para, para o L결 Para, para o L결 Para, para o L결 Para, para o L결 Para, para o Llé Para, para o Lélide É Lélide Todo nex Pera, para o L battle Para o L Thursday Deu Tranquilo, paizão Desce aqui NOIS Agora eu tô vindo pela live, por Ué, man Por que é que esse teu nick não quer para a galera? Por que é pra galera, mano? Pau gentil, velho Que é pra galera Ah, por eu voltei um pau gentil quando ele vê as outras pessoas ele levanta para elas sentarem e quando ele vê as outras pessoas ele levanta para elas sentarem a frente nas unhas d'águas você toma dive ai? não não sou indivável morri viado que isso mano mano eu queimo ao início tem que ser muito otário é sério meu deus voa do meu lado o meu polegar fica em um botão do mouse lateral que é o botão de você é o meu botão lateral é o botão de pingar eu trolei demais aqui eu não tenho o cc viu? nossa acho que foi ruim fazer isso não tem vai mas daqui a pouco tem calma calma só esperar ele vai usar o w relaxa eu vou morrer mais foda-se to vivo tamo jojo FAMÍLIO! Tipo, a situação que você dá o E em você pra cá é uma a cada mil, tá ligado? Porque tipo... Quando você... Quando você quer tipo... É porque se você dá E em você e E no cara, o jeito que o E vai é mais rápido. O cara não tem tempo de reagir. Porém, se você tacar no cara primeiro, a chance de você acertar é maior. Desse jeito. Aí vem a script, mano. Ah é? Aham, é lá, é lá. O Luciano tem dois itens. Baiano, deixa eu usar sua impressora rápida. Obrigado a... Sogrinha vai pra E2. Sogrinha ainda no final. Acabou com a minha tinta aí, filha da mãe. Pode mandar o Nicolof ir trabalhar. Acabou com a minha tinta aí, ó. Mano, como assim, velho? Ele já tinha ult de novo. Eu acabei de morrer pra ele, pô. Ai, ai, ai. Ah, caralho. Caralho. É uma sarda, paisão. Queremos libertais medo ou libertais? A escolha é nossa. Por que? Por quê? Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus! Errei em tudo, mas tem todo mundo, velho. ó aqui é ela não tá em mim ó ó o time E aí e aí e aí e aí e aí o nosso treino é um treino muito caótico eu até hoje não sei como que as equipes do cblol marcavam treino contra a gente eu acho que as equipes do cblol eles marcavam um treino contra a rendiga para tipo assim a vamos ali ó a gente está sem autoestima a gente está jogando mal etc marca um treino na semana contra a rendiga para a gente conseguir autoestima e hypado por cblol eu acho que era assim juro por deus olá que esse sou empresário de sucesso e notei que você tem o futuro promissor bora lucrar juntos o nome do cara é ala jesus e aí paizão sai fora meu menino receba é receba né receba receba né ele vai eu tô morto quando você faz chapea porque vai se faz chaca de cara lá tem Três bonecos que entram muito hard No meu time, tá ligado? Então o Chacopé é bom, mano Que eu boto uma box embaixo do pé Da galera do meu time E os caras vão tomando fia e meu time vai conseguindo bater Tô sem pressão Botside agora Tive que resetar Composição que entra Muito no seu time é muito bom, velho Principalmente melee também Porque eles não conseguem tirar a box E também quando Seu time não tem um AP Como eu achei que a Nami Eu sei que a Nami vai ficar inútil Um ponto do jogo porque o cara é ruim Infelizmente Você mata, velho Sem flash, tá? Sem flash, tá? Sem flash, tá? O Zulian chega, o Zulian chega Ainda sem ult Sem flash Mata Esse ET custou, hein? Custou O Zulian chega, o Zulian chega 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 O Zulian chega O Zulian chega